Palmeiras e Atlético Paranaense. A final da Recopa vai acontecer. Não será um jogo fácil, porém tem um segredo que pode ajudar o Palmeiras a conquistar esse título. Palmeiras e Atlético Paranaense Já deixa aí embaixo nos comentários qual a sua expectativa para essa final. Acha que tem favorito? Qual o favorito? Qual o seu palpite? Deixa aí embaixo nos comentários e vamos lá saber qual o segredo para o Palmeiras conquistar o título da Recopa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. Demorou muito, mas aconteceu. A Bel Ferreira teve tempo para treinar o elenco bicampeão da Libertadores. E ele melhorou algo muito importante nesse time, nesse elenco, nesse estilo de jogo. Que foi a marcação alta, a marcação pressão, a marcação na saída de bola. Como eu vou mostrar para você nesse gol do Rafael Veiga contra o Awalo. Como você pode ver, muitos jogadores do Palmeiras marcando a saída de bola contra o Awalo. E isso aconteceu durante toda a partida, o que ajudou o Palmeiras a conquistar esse título. E você pode ver, é um Mundial de Clubes, um jogo difícil, semifinal de Mundial. Um jogo importante, uma decisão. Como será uma decisão contra o Atlético Paranaense? E não, por exemplo, há um jogo de Campeonato Paulista. Porque isso vem acontecendo e muito no Campeonato Paulista. E é isso que marca ser uma nova característica do Palmeiras de Abel Ferreira. A marcação pressão, a marcação na saída de bola. O Palmeiras vem fazendo isso e fazendo muito bem. Roubando muitas bolas no campo de ataque. Nem sempre vai sair o gol, mas sempre vai sair algo perigoso. Um lance perigoso, já que estará mais próximo do gol. E você pergunta, o que isso tem a ver com o segredo que você vai me contar para o Palmeiras conquistar o título da Recopa Sul-Americana? É que o Palmeiras, tendo essa boa marcação na saída de bola do seu adversário, já o Atlético Paranense tem uma saída de bola consideravelmente ruim contra times de maiores expressão. Como, por exemplo, o Flamengo e Atlético Mineiro. Vou te mostrar aí nessa imagem. Veja, dois jogadores do Flamengo marcando a saída de bola do Atlético Paranaense. O Santos logo faz o que cedeu, óbvio, que é chutar para o lado. Aí abre a imagem e tem mais jogadores do Flamengo marcando a saída de bola. O Flamengo rouba a bola e faz o gol com o Gabriel Barbosa. Fica lá atrás para o Thiago Heleno. Aí o Santos. Veja a marcação da saída de bola do Flamengo. O Michael Gabigol, Everton Ribeiro, Isla. Para o Gabriel, para o Cobertura. Isso não é um lance isolado. Vou te mostrar na partida contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. O jogo de ida estava 0x0. Dois jogadores, o Atlético Mineiro, Hulk e Diego Costa, marcando a saída de bola. O Santos novamente se livra da bola. Porém, dessa vez, se livra pior ainda do que foi contra o Flamengo. Deu para o Diego Costa, praticamente, dessa vez não saiu o gol. E o ombro do Diego Costa, que recebeu e pode fazer. Diego Costa tocou para o Hulk de cabeça. Thiago Heleno. Mas saiu o lance perigoso. Aconteceu novamente nessa mesma final de Copa do Brasil. Thiago Heleno, que estava sozinho praticamente, só tinha um Hulk ali marcando ele. Não era nem dois jogadores. Tinha apenas o Hulk marcando a saída de bola. E ele errou. Saiu e, dessa vez, aconteceu o gol. Aí sai o gol, vai checar, né? Olha a saída mais uma vez errada. O Hulk ganhou. Limpou o Thiago Heleno. Bateu o goleiro, soltou ali o gol. Como você pode ver, não são lances isolados. É algo que acontece com o Atlético Paranaense. E eu peguei jogos contra o Flamengo e o Atlético Mineiro porque será um jogo parecido com o que foi contra o Palmeiras. Não adianta eu pegar um jogo do Atlético Paranaense contra o time pior que ele que vai ser difícil de analisar. E, até mesmo que seja importante, é mais difícil de analisar porque não será um jogo parecido com o que foi contra o Palmeiras. Agora, tem que fazer isso em campo contra o Atlético Paranaense. Tem que marcar a pressão. Assim como foi contra o Alhado, o Palmeiras tem que marcar a pressão. E eu acredito que o Abel Ferreira vai colocar o seu time para marcar a pressão já que fez isso em uma semifinal de Mundial de Clubs. Não fecha o vídeo aí. Não é só esse segredo, não. Calma. Quem fechou o vídeo vai perder o outro segredo que eu vou contar aqui. Você que ficou aí, muito obrigado. Não esquece de deixar aquele seu like e conferir a inscrição. Se inscreve aí. Está chegando a 5 mil inscritos. Sua inscrição é muito importante. O outro segredo para o Palmeiras conquistar a Recopa Sul-Americana é o fato do Valentim gostar de deixar a sua zaga em linha alta. Valentim, Alberto Valentim, que já foi técnico do Palmeiras, pelo menos interinamente, por muitas temporadas até. Ele foi o técnico interino, assumia quando o técnico principal era demitido. E a gente já percebia que ele é um técnico que gosta de linha alta. Quem gosta, quem não gosta. Isso é questão de opinião, táticas e etc. Mas o fato é que no Atlético Paranense acontece isso. Ele continua mantendo a linha alta da zaga quando ataca e etc, etc, etc. O que acontece que é a recomposição lenta, dando espaço para jogadores de velocidade, para infiltração do centroavante, do atacante. O Palmeiras tem o quê? Tem o Dudu e o Rony, que são jogadores de velocidade. Com essa recomposição lenta do Atlético Paranense, vai ser mais um fator para o Palmeiras aproveitar nessa final. Eu vou te mostrar aqui na prática. Não vou ouvir falando assim, tem que te mostrar o que acontece. Perceba nesse jogo contra o Atlético Mineiro novamente. Olha o lance. Diego Costa, para o Keno. Tenta o lançamento na frente para o Hulk. Apareceu diante do goleiro. Hulk, 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 Hulk. Gol! Agora preste atenção que vai acontecer esse mesmo lance contra esse mesmo Atlético Mineiro em uma partida diferente, já na final da Copa do Brasil. Calma, tem esse mesmo lance de novo contra o Atlético Mineiro de novo em uma partida diferente de novo. Guilherme Arana domina, marcado por dois. Saiu jogando com o Nátio Fernandes. Savarino passa na ponta direita, a bola é para ele. Savarino tentou no meio. Linda bola para o Hulk. Um golaço do craque do ano, do artilheiro. Três jogos com os três mesmos lances. Recomposição lenta do Atlético Paranense. Hulk, que é o centroavante Atlético Mineiro de velocidade, aproveitando o lance. Criou lance perigoso em todos. Dois ele fez gol, um estava anulado e em outro ele perdeu. Então perceba, o Atlético Paranense tem deficiência na saída de bola. O Palmeiras tem eficiência na saída de bola. É bom marcando a saída de bola do seu adversário. O Atlético Paranense contra o Flamengo. O Atlético Mineiro não foi bom. Também tem deficiência na recomposição defensiva. Na hora que tem que voltar todo mundo, dá espaço para o contra-ataque. Algo que o Palmeiras gosta muito e tem essa característica também com o Rony e com o Dudu. Esses são os segredos para o Palmeiras vencer o Atlético Paranense. E não se engane, o que eu estou falando aqui não é o que vai acontecer, etc, etc, etc. É o que pode acontecer. É uma análise tática do que pode acontecer e o que provavelmente vai acontecer. Não é que, por exemplo, o Alberto Valentim vai ver esse vídeo aqui e vai corrigir do nada. Não é assim. Nem que a Bel Ferreira vai ver esse vídeo aqui. A Bel, se você estiver vendo, te amo, cara. Te amo. Mas não é que ele vai ver esse vídeo aqui e vai... Pô, ele vai... Não, agora a gente sei a fórmula mágica para vencer o Atlético Paranense. Não é assim, pessoal. Isso aqui é apenas uma análise da análise. O scout do Palmeiras, o Abel Ferreira, a comissão do Abel, a comissão do Valentim, eles estudam muito mais e muito mais. E eu estou pegando aqui jogos como base de Flamengo e Atlético Mineiro. A comissão do Abel vai pegar vários jogos do Atlético Paranense. A comissão do Atlético Paranense vai pegar vários jogos do Palmeiras. Então tem toda essa questão. Essa aqui é só para você ver que tem duas coisas que o Palmeiras pode aproveitar. E eu espero muito que você tenha gostado. Sério, eu torço muito para que você tenha gostado. Esse vídeo aqui foi um vídeo legal de fazer. Gostei de fazer, gostei de analisar. Sério, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou e quiser me ajudar, gostou de mim, gostou do canal, gostou do vídeo, muito importante que você deixe o seu like, que você compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas naquele grupo do WhatsApp, naquele grupo do Palmeiras, no Facebook, no Instagram ou no Twitter. Inclusive lá tem páginas no canal, eu vou deixar o link embaixo na descrição para você que quiser compartilhar, marcar e seguir lá, ele repostar ou então retuitar. Também se inscreve aí no canal, sua inscrição é muito importante. Está chegando a 5 mil inscritos aí. Se você puder ajudar, será muito importante para mim. Eu agradeço desde já. Também comenta aí sua opinião sobre esses dois segredos aí, o que você achou. Concorda? Se concorda, deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião, que também é muito importante. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima e avante palestra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho